Sexta-feira, 9h15 da noite, ó, nós na área aí de novo, hein? Sexto round, reage! Tem aqui comigo meu amigo Renato Rebele. Renato, qual que é a pérola do MMA que a gente vai desenterrar hoje? Meu querido Carrano, hoje vamos descobrir de onde veio o sonho italiano Marvin Vettori, que agora é top 5 do UFC. O passado desse rapaz que desde muito cedo já mostrava ser um grande talento. Renato, a gente está então na capital da moda, Milão, no norte ali da Itália, para o Venator 3, a terceira edição desse que é o maior evento de MMA da Itália. Só que a Itália também não é um país que tem tanta tradição assim no MMA. É só ver que o queijo do Venator não tem nenhum patrocinador. E aí a promessa Marvin Vettori já no seu corner, enfrentando o veterano brasileiro Igor Araújo. É, você vê que já tem o banner da 15 MMA atrás, ou seja, ele já estava sob os cuidados de Rafael Cordeiro. E a história do Vettori é muito interessante e precoce, né? Ele com 13 anos começou a treinar kickboxing. Aos 16, viu lutas do Shogun e do Krokop no Pride, decidiu que seria um lutador profissional de MMA. E logo com 17, ou seja, sempre mão na massa, ele estreou como amador. Fez 3 lutas como amador, perdeu as duas últimas, tá? Ainda assim foi tentar a sorte como profissional e perdeu a estreia. Ou seja, é um menino persistente, né? Que teve mais baixos do que altos no início da carreira e hoje já é o maior lutador italiano de MMA de todos os tempos. Top 5 do UFC já passou o Alessio Sacara de passagem. E tá aí, Renato, no outro corner, o Igor Araújo, brasileiro de Patos de Minas, aqui bem pertinho de Divinópolis, 200 quilômetros mais ou menos, ele que é faixa preta de jiu-jitsu. Nessa altura aí do campeonato, ele já era um veterano, tinha lutado no UFC, ele teve duas vitórias e duas derrotas. O ruim pra ele é que foram duas derrotas seguidas, e aí ele acabou saindo do UFC, tava fazendo sua primeira luta no Venator. É, e você vê como é que o evento foi atrás de um cara no UFC, que saiu com o cartel empatado, mas já tinha se provado no maior evento de MMA do mundo, pra testar o garoto, que com 22 anos já era o campeão dos meio médios do Venator, né? Ele perdeu o cinturão na última rodada, não porque perdeu, mas porque não bateu o peso, e aí essa é a estreia dele com 84 quilos. É isso mesmo, Renato. Nessa altura do campeonato aí, o Vetore era basicamente um striker canhoto, né? Ele ainda não era o faixa marrom de jiu-jitsu sob a tutela do Romulo Barral, que ele é hoje, então, o ponto fraco era mesmo o chão, né? Pra ser testado pelo Igor Araújo. É, mas você vê como ele vai pra cima, já mete uma joelhada no plexo, que derruba o Igor Araújo, né? E desde sempre, o grande ponto forte do Vetore é a imposição física, ó. Já encaixa uma guilhotina com a mão esquerda, né? E olha a pressão que ele bota em cima do brasileiro, que também já tá abalado aí pelo golpe exatamente no peito, né? Sem ar aí, já tentando meio que sobreviver. E a pressão física do garoto é muito grande, né? Ele é um peso médio grande, denso, muito forte, muita massa muscular e não cansa, né? Eu acho que talvez o ponto mais forte do Vetore é exatamente essas faculdades, essas habilidades físicas, né? Como ele consegue manusear os seus adversários na categoria até 84 quilos e já era assim como meio médio, né? E aí ele vai forçando e aí encaixa a guilhotina, muita força, né? A diferença física dele pro Igor Araújo muito grande. E uma grande surpresa nesse momento, né? Ele finalizando o faixa preta de jiu-jitsu que trouxeram para testar o seu chão. Exatamente, Renato. E uma coisa que eu notei também ali enquanto o Marvin Vetore tava no chão com o Igor Araújo é a forma como ele usou muito bem os membros inferiores pra controlar o brasileiro, né? Com o joelho fazendo pressão, mantendo o Igor na posição desconfortável ali até abrir um espaço e poder partir pra guilhotina, uma transição muito rápida. É, uma guilhotina que ele encaixou a partir da meia guarda, né? Ou seja, mostrou certa habilidade. E por mais que ele fosse kickboxing, ele sempre começou no MMA. Então ele nunca foi muito cru em nada, né? Tanto que as primeiras vitórias do Marvin Vetore são todas por finalizações. A gente viu ali a ajoelhada, Renato? Você falou bem que ela... Ó, gatinha, gatinha. Já deu um sorriso, já jogou um cabelo. Ó, o garotão italiano tá bem na fita. O que vai acontecer agora com o Marvin Vetore é que ele vai seguir, né? Sendo uma das grandes promessas do MMA italiano e rapidamente vai ser contatado pelo UFC. Então essa vitória sobre o Igor Araújo foi uma grande prova que ele precisava ter, uma vitória grande na carreira pra que o UFC realmente concretizasse a proposta que certamente já tava encaminhada, né, Renato? É, ele foi... Essa luta foi em maio de 2016. Ele, em agosto de 2016, já tava lutando com Alberto Emiliano Pereira no UFC 202, Dias vs. McGregor 2, né? Então já estreou... Estreou mal, hein? Num grande palco. Aí depois, a luta seguinte, ele perderia pro cara de sapato, aí, olha, outro brasileiro. Depois venceria outro brasileiro, o Vitor Miranda. Aí tem a derrota pro Israel Adesanya e só vitórias até agora, até chegar no top 5 da categoria, até 84 quilos. É isso aí, Renato. Você falou da luta contra o Israel Adesanya, né? Essa luta que aconteceu em 2018 e o Vitori deu um trabalho danado pro atual campeão. Na verdade, foi decisão dividida. Então, assim, um jurado deu vitória pra ele. E ele tava ali com 25 anos na época, hoje já tá mais experiente, teve boas vitórias desde então. Será que se pegar o campeão de novo, ele que já tá ali no top 5, vai se repetir o resultado? Será que ele pode fazer frente até, quem sabe, se tornar o campeão dos pesos médios? É, 27 anos em altíssimo nível com margem pra progressão. Sei lá, esse menino ainda vai dar muito trabalho e nas próximas rodadas vai pegar ou Borrachinha, ou Robert Whittaker, ou Jared Cannonier. Ele já chegou nesse clube e vamos ver do que o sonho italiano é capaz. Será que a Itália pode ter um campeão mundial? E esse quadro, Renato, o Sexto Round Reage, ele é um oferecimento do Eric Vieira, que é nosso membro Wrestler All-American. Se você quiser fazer como o Eric e se juntar aí ao nosso clube de membros, basta clicar no botão azul, que fica aqui bem embaixo do vídeo, e você pode, entre inúmeras vantagens, concorrer aí nesse mês de dezembro a cinco camisetas como essa aqui, do Sexto Round. Não precisa ser essa não, pode ser qualquer uma que você quiser, né, Renato? Ah, esse clube de membros é maravilhoso, só é tão maravilhoso quanto o Sexto Round Reage, que toda sexta-feira, 9h15 da noite, está aqui, eu e meu querido Lucas Carrano, trazendo uma pérola do fundo do baú do MMA, para vocês entenderem como as estrelas de hoje vieram, né, o começo de todos eles. Beleza? Grande abraço a todos e até a próxima.